O que você está fazendo, João? Ué, você não falou pra colocar o frango pra descongelar? E tem que colocar ele debaixo da água aí. Não é assim não? Vou fazer esse frango só amanhã. Você tira ele do freezer e coloca direto na geladeira. Assim, você vai preservar os sabores nutrientes. E você economiza a água pra variar. Tá, mas o que nós vamos comer hoje? Comida francesa, resto d'omte. Conhece? Claro, Maria Economia. Economize água. Faz bem pra todo mundo. Amém.